RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos definir integrais entre intervalos adjacentes. E aqui nós temos uma área abaixo de uma curva entre a e b, que nós representamos por esta integral. E, nesta aula, eu vou introduzir um terceiro valor entre a e b. Digamos que o valor esteja mais ou menos aqui, ou seja, o x igual a c. Então, a é menor ou igual a c, que é menor ou igual a b. E como esta integral está relacionada com a integral de a até c e de c até b. Ou seja, nós temos a integral de a até c de f dx, e ela representa esta área que está abaixo da curva de f e acima do eixo x. E temos a integral de c até b de f dx, que representa esta área. E você percebeu que esta área é a soma destas duas menores? Então, esta integral é igual à soma destas duas. E por que é importante saber isso? Ou seja, se eu encontrar um c dentro deste intervalo, qual é a importância de dividi-lo em duas partes? Isto é muito importante para quando estamos lidando com funções descontínuas. E, com isso, você pode quebrar a integral maior em somas de integrais. E você vai entender isso de fato quando provarmos o teorema fundamental do cálculo. Esta é uma técnica muito, muito, muito importante. Só para você entender isso melhor, deixa eu colocar um plano cartesiano aqui com os eixos x e y. E aí, você vai ter o a aqui e o b aqui. E aí, eu vou ter uma função constante aqui e aqui também. E a integral sob esta curva neste intervalo é toda esta área aqui e que você pode dividir em duas integrais. Ou seja, a integral que vai calcular esta área aqui e a integral que vai calcular esta outra área. E você pode calcular isso utilizando esta propriedade. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! 1 1 2 2 3 A CIDADE NO BRASIL